Tu é tempo de quatro folhas, é manhã de domingo atoa, conversa raiva, pedaço de soro que faz meu querer acordar minha vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço ao carro, se interesse de baterata, me leva contigo pra vacalar, eu consuro, afeto e paz, não vou te faltar. Ai, ai, ai Ai, ai, ai E o chocando leve da vida vai te levar E o tempo vai Ai, ai, ai É o sorte de levar a minha proposta Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de patrofônias É manhã de único à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Não querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tudo que tem é sempre a sua casa Se decidir bater Vem uma erva contigo pra passear Eu te juro aberto e falo de volta Ai, ai, ai Eu só quero levar a minha vida pra te levar E o tempo vai Ai, ai, ai É o sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra cá e pra cá Pemula aqui tu tá Eu só quero levar a minha vida pra te levar Eu só quero levar a minha vida pra te levar Eu quero levar a minha vida pra te levar E o tempo vai É tempo de qualquer folha É tempo de qualquer mulher